Superior Tribunal de Justiça e Conselho Nacional de Justiça realizaram audiência pública para discutir as atuais definições de custas dos serviços forenses e possível mudança na concessão da justiça gratuita. A audiência pública responde a portaria 71 deste ano do CNJ, que tem como objetivo propor melhorias aos regimes de custas, taxas e despesas judiciais. O presidente da audiência e coordenador do grupo de trabalho sobre o tema, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou a importância dessa discussão para o judiciário brasileiro. Há inúmeros estudos que apontam um sobreuso, um uso oportunista ou predatório do sistema de justiça que dificulta ou impede que haja a plena realização do valor constitucionalmente tutelado do acesso à justiça. Para iniciar os debates e aumentar a compreensão sobre os valores gastos hoje no sistema judiciário, foi apresentado um diagnóstico sobre custas realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Os números mostram que existe atualmente um gasto ainda muito alto e sem um grande controle para a manutenção do andamento de processos judiciais. O custo para a parte seja de tal modo alto que o acesso dela seja dificultado, mas é necessário também que tenhamos a compreensão que ele também não pode ser tão baixo, a ponto de que o acesso seja desenfreado e que o Estado financie absolutamente todo e qualquer litígio. Um dos dados destacados na audiência pública foi o dos Estados que apresentam menor PIB, produto interno bruto e IDH, índice de desenvolvimento humano. São os que têm os maiores valores de custas. Isto porque hoje os Estados têm autonomia para definir esses valores. E um dos pontos discutidos é exatamente a mudança em determinações como esta para que haja o maior acesso à justiça. A audiência pública reuniu ministros, representantes do Conselho Nacional de Justiça, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público, além de juízes de tribunais de todo o país. Impacta diretamente no acesso à justiça, sendo louvável a iniciativa de trazer ao debate todos os atores, atores que atuam perante o judiciário, a fim de que a lei que venha a tratar do assunto seja amplamente discutida, a fim de sopesar todos os pontos de vista e os possíveis impactos da nova lei.